Música Azar lamenta a decisão que se fez para libertar Guido para o caso de roubo no assalto em meio da capital dele. O Diretor Asia Justiça e Rights, J. Luz Oliveira, ato lamenta a decisão que se fez para libertar Guido para o caso de roubo no assalto em uma vítima Elisabeth Frangidae Suarez, que se fez para o caso de Ronda, que se fez para o caso de Ronda, que se fez para o caso de Ronda, que se fez para o caso de Ronda. J. Luz considera decisão que se fez para o caso de justiça pública. J. Luz Oliveira, ato lamenta a decisão que se fez para o caso de Ronda, que se fez para o caso de Ronda, que se fez para o caso de Ronda. J. Luz Oliveira, ato lamenta a decisão que se fez para o caso de Ronda, que se fez para o caso de Ronda, que se fez para o caso de Ronda. J. Luz Oliveira, ato lamenta a decisão que se fez para o caso de Ronda, que se fez para o caso de Ronda. J. Luz Oliveira, ato lamenta a decisão que se fez para o caso de Ronda. J. Luz Oliveira, ato lamenta a decisão que se fez para o caso de Ronda. J. Luz Oliveira, ato lamenta a decisão que se fez para o caso de Ronda. J. Luz Oliveira, ato lamenta a decisão que se fez para o caso de Ronda. J. Luz Oliveira, ato lamenta a decisão que se fez para o caso de Ronda. Desejão Tribunal Primera Instância Bargui dos serem, e da seta prisão preventiva na lima seta apresentação periódica do Ministério Público e da selo tribunal liberta imediata também considera minoridade.